Música Estudante da escola 4 de setembro, balum halau exame Iha Lior Inundação na escola 2ª 4 de setembro, bem que acontece o Udambot, afeta a estudante e sida do processo de aprendizagem. Também não se levou na escola 3ª 4 de setembro, não se levou no primeiro semestre, e no segundo ano estudante balum halau exame Iha Lior. A escola 3ª 4 de setembro, afeta a inundação, não se levou no processo de aprendizagem, não se levou no processo de aprendizagem, não se levou no processo de aprendizagem. Também a escola 3ª 4 de setembro, afeta a inundação. A inundação não se levou no ambiente da escola, não se levou no inundação, não se levou no público, não se levou no processo de aprendizagem. O problema é que o governo anterior se levou no clio, o governo dela troca mal, mas o modelo acontece quando o tempo muda. E o governo dela troca mal, não se levou no estado, mas rapidamente as fotografias e as inundação mandaram o excelência ministra, não são responsáveis do município. Nós temos que continuar a limpeza, mas entupido, a força não vai aguentar. O equipamento ex-aruma é que normaliza o trabalho público. A inundação é que os causos internos, mas o público não afeta os processos de ensino e aprendizagem. A TAMB preocupa a SAUNE, secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, e o tempo para se normaliza a sala de aula. A total sala de aula e escola referia motoclima nulo, no estudante motocrihuntolo resen. Lamberto da Silva, Emelisiana Martins, GMN.